A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Tia, Tia, Tia O nosso amor não vai parar de rolar 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 Desencantar, nem ser tema de livro Desencantar, nem ser tema de livro A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo A vida inteira eu quis um verso simples Pra transformar o que eu digo Tchau, tchau Tchau, tchau